Olá, somos uma empresa de engenharia, comercializamos produtos nossos e de terceiros. Aqui é uma linha de um parceiro nosso da Aquário, é a linha de divisores para sistemas de TV, rádio, para uso interno sem transmissão de potência. É um produto blindado de alta qualidade, divisores, tuppers, splitters. E tem a linha de potência para uso contínuo do conector N, para uso do projeto indoor, sistema de rádio, sistema de TV e sistema de celulares também. Aqui é o conector N, uso contínuo de potência. Essa aqui é a versão de 1 para 5, aí tem a versão de 1 para 3, aliás, perdão, a versão de 1 para 2 aqui, a versão de 1 para 3 aqui, aqui é a versão de 1 para 4 e a versão aqui de 1 para 5. Todos eles aqui com a versão UHF, conectores, né, UHF é tipo N. Esse aqui só para a gente dar uma olhadinha, a gente tem um conector UHF, tá? Muito utilizado em sistema de rádio e comunicação. E tem o sistema N aqui, ó, pegamos igualzinho esse daqui, ó. Esse aqui, ó, a versão já com N, ó, para ser muito utilizado em sistema de celulares. E repetidores de uso de celulares, para o projeto indoor, outdoor, tá? Só que o outdoor você requer envolver ele aqui com fita de autofusão. Aí temos sistemas de cargas de RF, aqui é um atenuador, tá, para uso contínuo. Tem a versão aqui de 100 watts, 150 watts ou 250 watts, tá? Tecnologias 2G, 3G, UMTS, LTE, GSM, tá? E rádio comunicação. E tem a versão aqui, ó, de 150 watts, tá? Essa aqui já com a versão, ó, conector UHF, produto robusto, tá? Desenvolvido para uso contínuo. Tem a versão aqui de 250 watts, tá? Com o conector N aqui. E tem a versão também aqui de 250 watts, com o conector aqui UHF, tá, ó. Todos para uso contínuo, desenvolvido aqui por nossa engenharia, tá? Gerando empregos aqui no Brasil. Produto de alta qualidade, tá? Não é tinta, é para tratamento químico aqui, né? Com anodizado preto aqui. Feito para durar, tá, ó. Aqui tem a versão, ó, conector N. Essa aqui é a versão de 150 watts, uso contínuo. Outra versão aqui, ó. De 150 watts, uso contínuo com o conector N. E tem a versão aqui, ó, conector UHF. E conector UHF aqui, tá? É isso aí, gente. Espero que tenha gostado aqui, tá? Gostou? Inscreva-se no nosso canal. Tem sempre produtos de alta tecnologia, tá? E a gente está sempre falando sobre esse assunto. De telecomunicações, rádio... Rádio comunicação, rádio difusão, né? Para uso amador, uso comunitário, né? O uso profissional também. Produtos de alta qualidade e gerando empregos aqui no Brasil. Qualquer dúvida aqui, eu deixo só a pergunta aqui no nosso campo de perguntas aqui. Será um prazer de poder te ajudar, tá bom, gente? Um abraço a todos aí. Até a próxima aí. Inscreva-se no nosso canal aí. Valeu, gente. Um abração aí. Muito obrigado aí por assistir o nosso vídeo. E perder um pouco do seu tempo aí, dando atenção para o nosso vídeo aqui, tá? Até a próxima aí. Valeu aí. E aí